Olá meus amigos do youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Frumatic Hoje vou fazer um vídeo dessa forma aqui Porque eu vou ter que mostrar algumas coisas para vocês aqui A respeito de assentamento de piso, revestimento cerâmico E a pessoa que mandou para mim esse vídeo Ela mesmo está executando alguns trabalhos em sua residência E só peço a ela desculpa, porque como a gente muitas vezes tem as correrias do dia a dia Eu não consigo muitas vezes assim fazer as coisas de imediato Mas eu procuro fazer sempre nos momentos oportunos E eu sou uma pessoa que procuro fazer as coisas bem feitas Não adianta a gente fazer nada rápido para mostrar para alguém que está fazendo Não, a gente tem que ter cuidado no que vai falar, no que vai fazer E no que vai indicar para as pessoas E esse camarada aí já me acompanha há algum tempo já assistindo meus vídeos no Youtube Ele me acompanha também aqui no Facebook E eu pedi para ele fazer o seguinte Ele falou, faz dois vídeos para mim Com as dúvidas que você tem Com as dúvidas que você de fato precisa resolver E segundo ele, ele não é uma pessoa do ramo, mas ele é uma pessoa bastante curiosa E também segundo ele, ele é uma pessoa bastante criteriosa, perfeccionista E ele gostaria de fazer os trabalhos em sua residência E uma das dúvidas dele É em relação ao assentamento Como iniciar o assentamento do revestimento cerâmico A dúvida dele em relação a esse banheiro aqui Segundo ele, esse banheiro tem algum tempo que está sem revestimento Quer dizer, nunca foi colocado Foi colocado o piso no chão A dica é a seguinte pessoal Mesmo que vocês pretendam fazer ali o assentamento do revestimento futuramente Se isso é a longo prazo O importante é que vocês não coloquem o piso no chão E se você tiver outro banheiro, você deixa somente um banheiro acabado Por que que acontece? Aqui nós temos as paredes, vocês podem verificar que está bastante molhadas E isso é um problema porque acontece Acaba causando infiltração Entendeu? Mesmo se você falar assim Paulo, mas eu não tenho condição de mexer agora Eu poderia utilizar o banheiro porque eu só tenho o banheiro na casa Enfim, claro Só que você procure fazer o que? A impermeabilização nas paredes Por que? Porque se você utilizar o banheiro da forma que ele está aqui cru Isso vai fazer o que? Vai acabar infiltrando muita água E isso você vai ter problema depois e no futuro Então é importante que você tenha isso em mente Em relação ao piso, você até pode pôr o piso Amanhã ou depois se você for trabalhar com o revestimento nas paredes Você tem que ter muito cuidado em saber que não pode ali de fato cair nada de cima Então é complicado Então a gente tem que ter mais cuidado Mas aqui a gente sabe que até muitas vezes por questão de necessidade Então a gente tem que tomar cuidado para depois a gente não ter problemas aí Tá? E ele fez algumas perguntas para mim em relação a iniciar o revestimento Como que você inicia o revestimento Se eu jogo um pedaço em baixo Se eu jogo, por exemplo, a peça inteira em cima Tá ok? Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos Que eu tenho aqui, né? Na verdade são milhares delas Aqui no meu perfil no Facebook Eu vou procurar aqui algumas fotos de banheiros E da forma que eu trabalho Deixa eu abrir aqui Para que vocês possam acompanhar o que eu quero explicar para vocês aí Tá bom? Eu vou abrir aqui as fotos Vou procurar aqui uma das pastas Onde eu tenho ali Centenas de fotos Inclusive delas Deixa eu ver se eu acho aqui Bom pessoal, eu abri essa pasta aqui Onde eu fiz uma reforma de um banheiro também, tá? Inclusive eu tenho os vídeos no canal Eu tenho ali Bastante vídeos Como esse banheiro era, tá vendo? Um banheiro preto Muito escuro por sinal Aqui foi feita a remoção de todo Revestimento, todo o piso Instalei batente Modifiquei toda a rede hidráulica de esgoto Enfim, foram feitos muitos trabalhos aí, tá? E vou mostrar para vocês aqui A parte onde eu Estou trabalhando com o revestimento Onde eu iniciei ali A paginação E como que eu trabalho, tá? Vocês podem verificar aqui que eu tenho Já iniciado aqui a paginação Inclusive um revestimento muito bonito As paredes foram recuperadas Ou seja, eu acabei Fazendo alguns reparos na parede Tampando buraco, coisa do tipo, né? Enfim Aqui eu já tenho as paredes Já praticamente todas prontas E aqui vocês podem observar em relação ao recorte Tá? Do lado direito aqui do vídeo Que eu tenho aqui esse recorte Tá? Aqui eu tenho o recorte E ele continua com a peça inteira aqui Que são as formas que eu trabalho Tá? Eu não... De forma... Há outra coisa, viu pessoal? Vocês podem notar aqui, ó Que eu tenho bastante manchas Bastante manchas no piso Tá? Isso, infelizmente, é decorrência do quê? Piso de má qualidade Tá? Então isso é importante que a gente tenha em mente Que o piso, ele tem que ser um material cerâmico Ele tem que ser de boa qualidade Tá? E um material que de fato Ele vem aí É... Nos garantir um bom trabalho Aqui eu tenho a área do box Ok? Vocês podem observar Que tem um pedaço em baixo E aqui eu tenho, né? Foi feito um nicho também Uma série de coisa Esse banheiro é um banheiro bastante odiado Bastante com bastante filtração Inclusive quando eu removi as placas Aguardei alguns dias Foi feito muita coisa, pessoal, tá? E aqui Já estou no processo de rejuntamento Tá? Aqui já é a parte do nicho Onde a gente Já... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui Eu quero mostrar pra vocês, meus amigos Se eu até virar essa foto Porque essa foto ela ficou ao contrário Deixa eu ver aqui Deixa eu virar ela Aí E... Aqui vocês podem observar Que eu tenho aqui, ó Inclusive o banheiro já está pronto, né? Eu tenho aqui já instalado O... O armário O vaso sanitário, tá vendo? Aqui vocês vão observar Aqui vocês vão observar Que eu tenho Na parte de baixo Né? Eu tenho esse pedaço Tá, pessoal? Eu joguei o pedaço aqui Algumas pessoas vão falar Paulo, mas O correto não é você jogar a peça inteira Embaixo E jogar o recorte em cima Pessoal, eu não trabalho dessa forma Tá? Eu trabalho da forma que eu falo pra vocês nos vídeos aí Aqui nós temos a parte superior Aonde eu fiz a paginação E joguei A peça inteira em cima Que entrou depois a moldura de gesso Tá? E aquele pedaço embaixo Aonde eu... É... Estou mostrando pra vocês Aonde entrou o pedaço O filete E... Por que que eu faço isso? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó... Porque se você iniciar o assentamento, pessoal E jogar a peça inteira embaixo Tá? Não dá certo Então é mais fácil você jogar a paginação em cima A parte inteira em cima E jogar o recorte sempre embaixo Tá? Aí, tá vendo? Importante também que vocês utilizem aí Rejunte Que de fato vier uniformizar a placa aí Tá? Então aqui eu tenho diversas fotos Pra quem Queira aí acompanhar os trabalhos de Paulo Pedreiro Aqui também na rede social É só você digitar aí Paulo Pedreiro que você vai encontrar aí No Facebook aí, tá? Esse é o meu perfil no Facebook Tá? Não tem cópia aqui Bom... Ah... Vou pôr pra vocês aqui, meus amigos O vídeo, tá? Aonde... Aonde ele tem algumas dúvidas Tá bom? Em relação a isso Por que que eu estou fazendo isso? Pra que vocês tenham a oportunidade De... Repassar pra mim As dúvidas que você tem E mediante a isso Eu vou trabalhar em cima do que vocês estão falando pra mim Então assim... É... Em relação ao que... As dúvidas que ele tem Tá? É... Aonde... Eu explico Como você iniciar a paginação Como você marcar ali o início Tá bom? Então nós vamos agora assistir os dois vídeos que ele mandou pra mim Tá? Pra que nós possamos entender A... A necessidade dele Isso é importante Então se você tem aí a sua dúvida E você tem ali É... Algo pra nos oferecer Tá? De fato, você fala Paulo eu tenho aqui uma dúvida É... Como é que eu gostaria de resolver? Como é que a gente faz? Faça um vídeo pra mim Tá? E você manda o vídeo Relatando o seu problema Com certeza O que estiver em meu alcance Tá? Com certeza aí você vai Né? De fato obter as informações sim Vamos assistir o primeiro vídeo Onde ele fala da parte cerâmica Bom dia Paulo As placas cerâmicas Ok? Aí como você pediu É... O investimento cerâmico que eu vou utilizar Vai ser esse aqui Vendo seu último vídeo Vi que você pede pra gente Respeitar o fabricante Eu já vi aqui que é 5mm A distância do... Dos espaçamento A marca é essa E o investimento é esse aqui E aí eu vou fazer também os dois vídeos Porque talvez não suporte E esse aqui é o que eu vou colocar Piso sobre piso É... Mas o mais importante no momento É o... Realmente o... O revestimento... Que o piso... Como você vê na minha casa Eu sempre... Coloquei né? Aqui foi um pedreiro que colocou Esse aqui fui eu Bem antigo Vou pôr piso sobre piso também Né? Tá mal bagunça aí Mas aí... Vamos lá... O mais importante é o banheiro aqui Que eu nunca coloquei E... Aí tá... Já vi que as paredes elas estão bem retinhas Que eu tô com a regra aqui Não dá pra te mostrar Mas... A parede tá até... Até legal Foi o meu primeiro reboco Outra coisa pessoal Interessante que... Acabou de mencionar agora Que as paredes estão certas Que é o primeiro reboco dele Né? Outro fator importante Em... Preparo de paredes E contrapiso Piso né? Chão de banheiro Em relação o que? A impermeabilidade Ou seja Uma massa feita pra você fazer um revestimento como esse Né? O reboco Ou contrapiso Deve ser diferenciado Se você puder utilizar produtos de boa qualidade É... Na composição dessas misturas Como produtos impermeabilizantes É muito importante Tá? Mas Paulo Mas eu posso utilizar por exemplo aqui uma massa de reboco comum Claro que você pode tá? Mas é importante a gente saber Que a área do banheiro Ela tem que ser feita em especial Tá joia? Pra você evitar problemas aí É... Futuros Vamos continuar assistindo o vídeo? Na casa E com cerveja até... Até legalzinho Bem retinha né? Pra mulher que logo no começo tava até profissional Aprendendo né? Mas é isso Mas é isso Mas a minha maior dúvida mesmo É... Quanto... Como eu vou pôr o revestimento primeiro Pra não sujar o piso Vou pôr o piso sobre piso Outra coisa importante Que ele mencionou Que eu até mencionei no início do vídeo aí Em relação a... Quais desses materiais eu assento primeiro? Se é o piso ou o revestimento? Obviamente é o revestimento Tá? É... Se nesse caso ele vai pôr o piso sobre piso Possivelmente ele vai... É... Assentar primeiro o revestimento E posteriormente assentar o piso É como eu falei Ali ele colocou duas réguas Que é o que simula ali É o que ele vai iniciar o assentamento Em cima dessas réguas Não sei dizer também É... Quanto que ele deixou Se ele jogou a peça em cima inteira Né? Ou o recorte em baixo Mas eu volto a frisar A... A peça inteira tem que trabalhar em cima Tá? E o recorte Ele sempre tem que dar em baixo Ok? É... É... Se o piso Após eu colocar Ele vai ser Encaixado por dentro Do revestimento O revestimento Eu vou poder encostar no chão E jogar o piso Fora, né? Outro fato importante Que ele mencionou aqui agora Em relação ao piso O piso Ele vai encostar Ou seja Eu vou ter aquele espaço em baixo Onde eu não coloquei o meu recorte O meu piso Ele vai ser assentado Antes de pôr o recorte Esse piso Ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que entrar Tá? Para quando a sua placa cerâmica na parede O seu revestimento Ele descer Ele vai descer em cima do seu piso Tá? Você não vai chegar com o pedaço Primeiro em baixo Da parede E depois você encostar o piso Não! É primeiro colocado o piso Tá? Entrando ali para dentro Tá? Deixando o espaço Pelo menos ali 2mm 3mm Dependendo da junta de hidratação Da junta de assentamento Que vocês estão utilizando E o seu revestimento Ele vai descer Em cima do piso Tá? Deixando ali Um espaço Dependendo da placa De 3 a 4mm Tá? Para depois o rejunte encostar Você não pode deixar uma abertura Muito grande em baixo Entre o piso e o revestimento Senão esteticamente fica feio Tá? Mas se forem placas De má qualidade Infelizmente Você vai ter que utilizar ali Né? O mesmo espaço da junta Que foi utilizado Porque não adianta você trabalhar Com a junta de 5mm Entre uma peça e outra E chegar em baixo Você encostar a peça Né? Praticamente em cima do piso Você não vai ter efeito nenhum ali Por conta de que aquela peça Vai expandir E você vai ter problema Com relação Né? A expansão por umidade Tá ok? É... Esse tipo de dúvida aí Agora o último vídeo que você me mandou Foi interessante Porque você parou do acabamento Né? Então tá aí Vocês podem ver Eu falei como é Tá até retinho Dá pra ver Até até o final do alinhamento Não tá ruim não Não tá ruim não No revoco Aí você vê O pedreiro que aceitou Esse revestimento aqui Na minha casa Estava falando do acabamento Estava falando do acabamento Que era melhor Que era melhor Pôr duas emendas Então Ele pôs pedaço ali Ele pôs pedaço ali Pôs pedaço aqui Então O que ele mencionou agora Foi o seguinte Que eu menciono nos vídeos Em relação ao acabamento Em relação aos cantos Que são aqueles cantos Né? Onde eu falo Onde eu mostro pra vocês Em relação ao A peça na parede Deixa eu abrir aqui O álbum de fotos Que Em relação ao que? Em relação ao acabamento Ou seja É Eu tive um recorte No canto da parede Né? Ali deu um pedaço da placa Aquele pedaço Algumas pessoas trabalham O que ele faz? Eles pegam aquele pedaço Elimina aquele pedaço E já sai com uma peça inteira Eu não trabalho dessa forma Eu trabalho dessa forma aqui Deixa eu tentar encontrar aqui Deixa eu aqui Tá vendo? Eu trabalho dessa forma aqui Isso aqui é uma peça inteira Certo? Aqui Deu um pedaço Esse mesmo pedaço Ele vira aqui Certo? Algumas pessoas trabalham De que forma? Ele pega esse pedaço Ele coloca Aqui Essa placa Ele elimina ela Tanto é que se você fizer isso Você já vai estar ali alterando A metragem quadrada Que você adquiriu Porque Quando você mediu a parede Você não contou Que você vai jogar assim fora Paulo Mas por exemplo É Se der um pedaço muito pequeno Né? Mas quanto seria esse pedaço muito pequeno? Um centímetro? Meio centímetro? Claro! Isso aí também A gente sabe Que você vai estudar essa paginação Para evitar esse tipo de pedaço Se for coisa de um centímetro Você vai dividir a parede E você vai eliminar os pedaços Certo? Agora se der um pedaço A partir de cinco centímetros Quatro centímetros Três centímetros Eu trabalho dessa forma aqui Tá? Algumas pessoas podem achar feio Mas não é questão de ser feio bonito É questão de lógica e estética do trabalho Tá certo? Então eu trabalho dessa forma aqui Tá ok? Vamos continuar aí Com o vídeo Para que ele possa É... Que ele possa É... Nos fornecer mais informações Em relação a sua dúvida Vamos lá? Ficou muito... Muito legal Não gostei muito não Mas você pode ver Que ele recortou em cima E recortou em baixo também Não deu uma placa inteira Embaixo Então a iniciação dele Não foi muito boa Exatamente Ele mencionou aqui Que... O cara jogou Ele jogou recorte em cima E recorte em baixo Tanto é que se você observar Nós não temos faixinha Nessa cozinha Então ali foi um erro É... Na parte do instalador Porque ele possivelmente Ele iniciou a peça do meio Sem calcular a distância Sem medir Porque... Antes a gente iniciar o assentamento A gente tem que fazer o que? Colocar as placas no chão Já com os espaçadores Que já vão ser utilizados Tá? Medir aquelas placas Jogar a peça inteira em cima E vir medindo até chegar em baixo Chegou em baixo Ah, vai dar uma metade de uma peça Beleza Mas se você por exemplo Jogar a peça inteira em baixo Iniciar em baixo Tá? Você vai ter problema Porque isso você não vai ter Um acabamento legal Se você pegar por mínimo que seja Alguma... Alguma... Alguma base Fora de prumo Fora de nível, né? Nivelamento Que prumo vertical horizontal É a mesma coisa, né? Se você pegar o fora de nível Você vai ter problema Então o correto é você jogar a peça inteira em cima Deixar um espaço para a moldura E jogar o recorte em baixo É dessa forma que eu trabalho E aí como eu te falei Eu tenho... Essa suíte aqui Tem esse banheiro Que eu vou fazer Mais pra frente Fiz o que eu coloquei Mas eu dei umas erradas aí Eu vou ter que fazer umas correções Aquela coisa do ralo aí Que você falou também Outro ponto que ele mencionou aqui Foi em relação ao ralo A caixa de forada Você vai notar aí Que nós temos... Deixa eu voltar um pouquinho o vídeo aqui Ó Nós temos aqui É... Dois ralos, né? Mais pra frente Espera um pouquinho Dois ralos Nós temos aqui Nós temos aqui Dois ralos Nós temos o ralo do boxe Nós temos o ralo fora do boxe Só que nós observarmos aqui Esse boxe não é rebaixado Tá? Então outro ponto importante Em banheiro é você rebaixar o boxe Certo? Você rebaixar o boxe Certo? E esse ralo aqui A gente sempre joga ele Escondido atrás do vaso Tá ok? Pra evitar que depois Quando você pôr o boxe Você não ter pra onde Jogar essa água aqui Então é importante você jogar Esse ralo escondido, né? Não ficou feio, mas Se você puder fazer Jogar ele próximo ao vaso Melhor seria Tá jóia? Erradas aí Eu vou ter que fazer Umas correções Aquela coisa do ralo aí Que você falou também Que aqui eu vou colocar uma Uma divisória também, né? Um boxe Bom Isso aí Eu tenho um espanheiro pra fazer Certo? Também o revoco não tá tão bem A parede tá bem retinha Pro último que eu fiz Até seguindo algumas recomendações Suas Eu vou por uma porta de correr Aqui nesse banheiro aqui No quarto E eu vou ter esse outro banheiro Aqui também Que é uma suíte É o quarto do meu filho Que logo tá pra casar E esse brilho é bem alto aqui, ó Às vezes eu não vou pôr cerâmica até em cima Vou colocar só até a metade Quando eu pintei só metade da parede Outro ponto interessante É em relação a altura, né? As construções elas Elas seguem um padrão de altura Por exemplo, eu não construo uma casa hoje A pessoa pergunta Paulo, mas que altura essa casa vai ficar respaldada? Geralmente a altura de uma casa hoje acabada Do piso acabado até o teto já pronto Entre 2,85 No máximo a 3 metros É uma altura boa 3 metros é uma altura excelente Mais uma altura de 2,85 2,90 É uma altura excelente Acabada Uma casa quando ela é mais alta Uma casa alta Além de ter um valor Bem melhor do que as outras É uma casa mais arejada E em banheiros Principalmente em apartamentos Onde ali já é baixo E ali o pessoal faz aquele teto rebaixado de drawal Ali é um problema terrível É muito terrível mesmo Então assim E outra coisa Não só o apartamento É em casa mesmo É muito rebaixado É ruim Então a altura do teto Da parede Em relação a laje Do piso até a laje É muito importante isso Tá? E ele mencionou também aqui Em relação A não colocar o revestimento até o teto Sim até a metade Não há problema nenhum Tá? Só lembrando que o revestimento Ele tem que trabalhar Até uma altura Por exemplo Que você venha ali tomar banho E essa água de fato Ela não possa atingir as paredes ali Mas mesmo que isso acontecer Você vai trabalhar ali com Tintas impermeáveis Você vai aplicar produtos ali Pra você evitar Que quando você for lavar o banheiro Você não tenha problemas ali Com a infiltração nessa parte Onde não tenha o revestimento Tá ok? Vamos continuar vendo o vídeo? Porque talvez eu vou fazer de aluguel aqui Vou abrir uma porta ali E vai ficar de visão A sala lá na frente Tem uma área de ventilação Ficar só até a metade Quando eu pudei só a metade da parede Porque talvez eu vou fazer de aluguel Aqui Vou abrir uma porta ali E vai ficar de visão A sala lá na frente Tem uma área de ventilação E a garagem Eu vou fazer uma separação aqui Fazer aqui de cozinha Que eu chamo de sala útil A gente tem umas bagunças Então também aqui Eu vou colocar um investimento Outra coisa importante meus amigos É o seguinte Em relação Ah... Deixa eu tentar voltar pra vocês aqui Saúde As bagunças Vocês podem observar aqui Que eu tenho essa parede Ela está bastante úmida Bastante molhada Isso é um problema complicado Por quê? Porque eu não sei quanto tempo esse banheiro ficou assim exposto Mas é importante que isso Não seja De forma alguma Que fique Pra você assentar o revestimento Isso tem que ser tratado Tá? É... Quando ocorre esse tipo de filtração E você assenta o revestimento por cima Isso pode acontecer Né... Aquilo que acontece Quando você assenta ali um revestimento Numa... Numa base molhada E aquela placa absorve toda a umidade E isso pode causar aí problemas É... Na estética do material Ou até desprendimento da mesma aí Tá joia? Vamos continuar vendo o vídeo? Também aqui Aqui eu vou colocar o investimento Eu sempre coloco dois vitros Pra ventilar bem E esse tá bem interno Né... Dentro de casa Porque aqui era uma área E outra coisa interessante Que ele abordou aí no vídeo Né... Em relação ao quê? Em relação a ventilação É muito importante a ventilação Tá... Em ambientes como banheiros Enfim... É... O que ocorre muitas vezes Em casas muito baixas Onde muitas vezes As pessoas fazem ali até o forro Né... O forro de gesso E... Isso pode... É... Causar aí... No decorrer do tempo Né... Onde a passar... O ar não sai E isso acaba causando o quê? Amarelamento... É... No gesso E isso até... De fato até deslocando mesmo Por conta do quê? Do vapor Tá... E um banheiro... É muito importante o banheiro ter ventilação sim Tá bom? E claro... Devemos utilizar aí... É... Janelas apropriadas Se você observar no vídeo aqui Esse tipo de vitro Ele não se usa mais Tá... O importante é utilizar materiais Que sejam de fato aí Que não vem aí... Acabar danificando com o tempo Uma boa... Opção é vidro e... Alumínio Tá ok? Minha filha morou um tempo aqui Tinha que ter uma passagem Então por isso que eu coloquei Outro vitro aí Pra ventilar bem Mas se eu alugar Eu pretendo pôr um cano aqui em cima Pra... Pra... Outra coisa Ele mencionou aqui Quer ver? Ventilação Viu lá da área de ventilação Ele mencionou Em pôr um cano Na verdade O que ele pode fazer é o seguinte Ele pode abrir essa laje Dependendo Se ele conhecer a estrutura da casa Tá... Não pode de forma alguma Cortar as vigas É... Fazer o quê? Abrir uma passagem E fazer um clarabóia E logo no topo Instalar um domus Eu no canal Eu tenho uns vídeos explicando Como fazer isso Tá... Mas lembre-se Nunca corte uma estrutura Sem você conhecê-la primeiro Tá... Nunca corte uma ferragem Uma viga Um trilho de laje Tá... Pra você fazer um buraco na laje Simplesmente você tem que abrir Entre uma... Entre um trilho e outro Aonde tem a lajota somente Tá... No canal eu tenho uns vídeos Explicando como fazer isso Tá bom? É uma boa opção Além de você ganhar claridade Você vai ganhar ali Passagem de ar Tá bom? Entrando pro banheiro aqui Eu pretendo fazer esse... Essa condição aí de ar Pra melhorar Se eu for alugar aqui E é isso, Paulão Então... Te agradeço aí Toda dica que você me der Que eu sou meio perfeccionista Na janela do banheiro E também que aqui era uma Lavanderia, né? Aí virou um corredor Eu fiz muita mudança na minha casa Aqui Aqui foi o último trabalho Que eu fiz aí Que você viu Inclusive também essa... Esse trabalho que ele tá mostrando aí Ele... Acho que uma semana passada Uma semana retrasada Não me lembro muito bem Ele mandou umas fotos Tentando tirar algumas dúvidas, né? Daí eu acabei passando pra ele Algumas informações A respeito do que Eu achava que ficava bom Ele acabou fazendo Ficou muito bom O serviço dele, né? E é aquilo que eu sempre falo Quando nós queremos algo Aprender algo A gente de fato Tem que buscarmos Tá? E hoje a gente sabe Quem é um profissional hoje Sabe que a mão de obra Está escassa Hoje nós não temos Profissionais que de fato São comprometidos com aquilo que faz Hoje a maioria É... Infelizmente não tem Comprometimento E muitas vezes Os deles... Eles conhecem o trabalho muitas vezes Mas ignoram E acabam fazendo entrevistas erradas Que muitas vezes um camarada Como esse aqui, ó Que não é da área É mais caprichoso Do que aquele que se diz Que infelizmente, né? Acaba aí até estragando Na categoria Tá bom? Então ficou um trabalho bem feito Muito bonito Tá jóia? Colocar a porta aqui também Porque eu ia pôr o forninho Que deu pra você ver lá Não vai caber aqui Eu vou pôr uma porta aqui Né? Aí eu vou... Da início nesse banheiro aqui Tá 20 anos sem o revestimento Como vocês podem observar aí Ele mencionou Que esse banheiro está 20 anos sem o revestimento, né? 20 anos não é 20 dias, né pessoal? E se vocês notarem aí No vídeo Tá, ficou meio ofuscado Mas dá pra gente entender Como essas paredes estão bastante manchadas Isso durante 20 anos, né? Choveiro, chuveiro, né? Fumaça Sabão Enfim, isso acaba aí De certa forma Até prejudicando aí a base O que que eu recomendo que seja feito nisso daí? Antes de você assentar o revestimento Caso você tenha dois banheiros Você vai deixar isso aí Alguns dias sem utilizar Pra que você possa trabalhar Uma das opções Seria você lavar essas paredes com ácido muriático Tá? Ele é um produto de uso geral Mas é importante que você Leia as embalagens dos fabricantes No canal eu tenho uns vídeos explicando Como você fazer essa mistura aí com água Tá? E ácido muriático É um produto muito barato Tá ok? Utilizar equipamento de proteção individual Óculos, luvas, sapatão Enfim, muito importante Lavar essas paredes Bem lavadinhas Esfregar Tá? E aguardar os dias Pra você fazer o assentamento Outra coisa importante Quando você vai fazer Reboco em banheiro Nós temos que trabalhar Com o reboco bem firme O reboco impermeável Pra gente evitar problema no futuro Tá bom? Então assim Ficou 20 anos Então agora ele vai pretendo instalar o revestimento Então tem que ter muito cuidado Pra que você não instale o revestimento Em cima dessas paredes Que possa ter sabão impregnado E você ter problema depois aí Tá? Isso é uma coisa que temos que ficar atento Eu pretendo fazer um bom serviço Então é isso Paulo Eu agradeço aí toda dica que você der Beleza? Outro ponto também Vocês podem verificar aqui Que essa imagem Do vídeo Parece aquela foto Que eu mostrei pra vocês no início Não é? É em relação Que ele colocou aqui Essas réguas Pra iniciar o revestimento Possivelmente em cima das réguas Eu trabalho de forma diferente Trabalho com preguinhos Né? Ou você pode utilizar a régua Mas o importante É aquilo que eu falei pra vocês aí A gente É Marcar todas as peças no chão Uma área bem espaçosa Colocar os espaçadores entre as placas E medir jogando essa peça inteira em cima Com uma folga De 3 a 4 centímetros Até um pouco mais Tá? Pra você depois ancorar essa moldura de gesso Porque se você colar o gesso em cima do revestimento Ele vai soltar Tá? E jogar o recorte em cima Pra baixo Aliás, tá? A peça inteira em cima O recorte em baixo E esse recorte tem que entrar por cima do piso Que vai ser feito o assentamento primeiro E depois você arrematar com o recorte Que vai ficar em cima do seu piso Tá ok? Um abraço aí Valeu mesmo Da sua disponibilidade Um abraço Falou meu querido Um abraço pra você Tá? Deixa eu pegar outro vídeo aqui Pra gente entender Tá pessoal? Nós estamos finalizando já o vídeo Tá ok? Que aqui é a parte onde ele tem dúvida Em relação a argamassa colante Vamos assistir o vídeo? Falou novamente aí Pra esquecer de passar pro seu Isso aqui é piso sobre piso Que eu vou utilizar Pra esse piso aqui Essa marca Outra coisa pessoal Aqui não tem nenhum merchandising Eu também não vou pôr uma tarjinha na frente do material Tá bom? Não é propaganda Viu? Mas são materiais que eu já utilizei Tá? São materiais que Eu conheço Tá bom? Mas aqui longe de mim fazer propaganda Só estou mostrando porque ele O meu amigo ele mandou pra mim o vídeo Tá? E eu vou mostrar pra vocês aí Mas aqui não tem merchandising Tá bom? Pra vocês entenderem O Paulo falou que ele não faz propaganda Mas eu estou vendo aqui a marca do produto Pessoal eu não vou tampar tá? Mas eu não faço propaganda Mas já é uma propaganda tá? Não tem jeito Fazer o que né? Vamos lá? Aqui nós temos informações do fabricante É muito importante a gente ler isso daqui Tá? Olha lá Exatamente Quando o produto ele tem suas especificações Cabe ao profissional Tá? O que pretende fazer o trabalho Respeitar Porque qualquer problema você não pode Jamais Reclamar do produto Se você não seguiu ali As orientações do fabricante Isso é importante Piso a piso Mas o mais importante É o Revestimento Eu vou utilizar essa argamassa aqui Fazer o lit Que é Para uso externo Então Outra coisa importante Argamassa Ela tem sim Ela tem sim um papel fundamental Na hora do assentamento Do revestimento do seu piso Argamassa de uso interno É somente para uso interno Paulo Mas eu posso adicionar algum produto No meio da argamassa Que vai melhorar? Não! Você vai comprar argamassa De acordo com a sua necessidade Esse lance De ficar comprando argamassa E fazendo mistura Tá? De produtos Onde muitas vezes Não vai levá-lo a seu lugar nenhum Isso é perda de tempo Então você vai comprar argamassa Para cada tipo de envencimento Antigamente Né? Logo quando lançou argamassa A gente falava assim Que era argamassa Até para implante de cabelo Pode dizer, né? Que uma argamassa Você fazia tudo É... Mas é porque naquela época também A gente não tinha muito acesso A... Os materiais nós temos hoje Pastilho de vidro Porcelanatos Tá? Os materiais nós temos hoje Então por essa razão Que a argamassa Ela foi desenvolvida No único intuito Né? Colar a cerâmica De lá para cá Foi desenvolvendo produtos Foi que se... Né? Foi se aprimorando E hoje nós temos aí Para cada produto Uma argamassa diferente A argamassa Para piso sobre piso Tem que ser a C3 Para uso interno A argamassa a C1 Para uso externo A C2 Tá ok? Me falaram que usando ela Não precisaria Colocar Premeabilizante Outro ponto também Que ele mencionou aqui agora É... Pessoal Não se adiciona Nenhum produto Impermeabilizante Em argamassa Isso não existe Uma vez Que a infiltração Em muitas situações Ela não passa Pela argamassa Ela vai passar Pelo seu contrapiso Acabei de falar agora Se você não tratar A base A parede De forma correta Não adianta você inventar Moda Colocar produtos Impermeabilizantes Na massa Não estou falando Para você meu amigo Mas estou falando Porque no canal No Youtube aí Temos alguns canais Que tem essas Recomendações malucas Que não tem aonde chegar A argamassa Não é para adicionar Nenhum produto nela Somente água limpa E potável E seguir as recomendações Do fabricante A base tem que estar Assim impermeabilizada Tá? Isso é importante A gente entender Mas não há necessidade De você colocar Nenhum produto Impermeabilizante Em qualquer argamassa Qualquer que seja ela Certo? Então Paulo E minha outra dúvida aí É sobre Se eu preciso comprar um Uma desempenadeira De dentes maiores Para fazer o Para passar a argamassa Na parede Outro ponto interessante Em relação a desempenadeira A desempenadeira A desempenadeira Ela tem um papel fundamental Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes O camarada tem uma desempenadeira Faz 20 anos que ele está com ela Né? E vai utilizando ela Utilizando ela Enfim Uma desempenadeira hoje Ela custa em torno de 10 15 reais Dependendo até um pouco mais Tá? Para cada tipo de placa cerâmica O fabricante ele pede Um tamanho de dente Nós temos aí Diversos formatos De desempenadeiras Que nos propõem isso daí Por exemplo Eu uso uma de 12mm Para assentar placas acima de 50x50 Ou conforme o fabricante Ele especifica Suas embalagens De seus produtos Eu posso utilizar Uma desempenadeira maior Em placas menores? Pode! O que você não pode fazer É utilizar uma desempenadeira gasta Para espalhar a argamassa E não vai ficar bom E outra coisa Paulo eu posso refazer Os dentes da desempenadeira Com uma Com a minha serra mármore A maquita né A lixadeira pode Mas gente É tão barato uma desempenadeira hoje Que não compensa você Perder tempo com isso Entendeu? A não ser que você não tenha condição Mas aí 10 reais, 15 reais É dinheiro de cachaça né gente Então Tem coisa que a gente não tem que estar Se envolvendo Tem coisa que você pode encostar Eu por exemplo Aqui eu tenho Centenas delas Dezenas delas aqui Que Já não faço mais nada com elas Só guardo para museu Entendeu? Mas assim Eu vou lá e compro uma nova É baratinho Tá certo? O dente é fundamental Tá? É... O fabricante pede ali De 8mm, 10mm Daí pra frente Então Você pode utilizar uma desempenadeira Que seja acima daquilo que o fabricante Está especificando Nas embalagens dos seus produtos Tá ok? Certo E... É mais isso Eu vou comprar os espaçadores de 5mm Já que a gente Acho que gasto mais Outra coisa importante Ele mencionou aqui Espaçadores de 5mm Isso é Se o fabricante Ele está pedindo ali Nas suas embalagens Espaçadores De 5mm O que não pode ocorrer é o seguinte O camarada vai lá Ele compra ali uma placa Né É... Cerâmica Aonde a junta é bold Junta bold Pra quem não sabe É só aquela junta redonda Tá? Não é retificado E ali geralmente essas placas Eles pedem ali Juntas a partir De 5mm Pode ser 4mm Pode ser 3mm Pode ser 6mm Enfim Aí o camarada fala o seguinte Ah eu vou fazer igual Assenta porcilanata Vou comprar uma junta de 2mm E vou trabalhar com junta bold De 2mm Você vai ter problema Você não vai conseguir nem assentar Esse revestimento Por que? A própria placa sofre a variação E se você fizer isso Você vai ter problema Já aconteceu comigo em cliente Do cara teimar comigo Né Enfim Que comprou um revestimento Queria juntar com a junta menor Eu falei Não pode Fui explicar pro cara O cara não entendia Eu falei o seguinte Então eu vou fazer um termo aqui Você vai assinar pra mim Se amanhã ou depois é problema Você vai se comprometer com isso daqui Inclusive eu tenho no canal Os vídeos falando Aí no final das contas Acabou se assentando com a junta Que foi de fato Pedida pro fabricante Né Eu falei pra ele Você pode comprar um revestimento Que seja pra isso Ah mas eu não tenho dinheiro Então se você não tem dinheiro Você vai ter que se virar aquilo que você tem Porque as placas retificadas São mais caras que juntas bolds Né Então aí acabou dando certo Então você nunca faça isso Nunca sente um revestimento Ou piso Cerâmico Conjuntas menores Das que o fabricante recomenda Tá Isso não pode Tanto é que você não vai conseguir Nem alinhar as suas placas cerâmicas Tá jóia Rejunte né Mas como você sempre ensinou aí Eu vou seguir as especificações aí Do fabricante Certo Outra coisa importante Em relação ao rejunte A aplicação do rejunte Deve ficar uniforme Ou seja Vocês podem observar aqui Que eu tenho Né Aqui é um revestimento Um piso branco Tá Ele não é totalmente branco Ele é um pouco cinza O da parede também ele é branco Eu utilizei aqui no chão Cinza platina E eu utilizei na parede o branco Ou seja Nós vamos uniformizar A cor do rejunte com a placa Você nunca pode por exemplo Rejuntar com preto Um bege Ou algo do tipo Que vai aí mostrar junto Então o bonito É você uniformizar a placa Né A placa cerâmica Não é com o rejuntamento Isso é importante Tá ok Vamos continuar o vídeo então Obrigado aí pela disponibilidade Valeu Um abraço Bom meus amigos então Vocês entenderam aí Tá E Como ele mandou pra mim esses vídeos Eu acabei repassando o vídeo pra vocês aqui em tempo real Pra gente poder trocar ideia junto Tá E se você tiver alguma dúvida Tiver alguma Alguma pretensão de fazer qualquer trabalho Qualquer que seja Faça como ele fez Faça o vídeo Manda pra mim Se você não quiser aparecer não precisa aparecer Tá Mas enfim Então é importante que a gente tenha em mente Qual que seria a dúvida dele Primeiro Em relação a paginação É como eu falei Você vai espalhar as placas no chão É Com os espaçadores Já que já são correspondente ao assentamento Tá Você vai jogar a peça inteira em cima Deixando uma folga De 3 a 4 centímetros Ou um pouco mais Tá bom Só lembrando que depois a moldura Tem que cobrir aquele espaço E vai jogar o pedaço em baixo Assentou o piso Arremata com o revestimento Tá Na parede As juntas Conforme o fabricante especifica Tá Caso você queira juntas menores Você adquire Produtos que de fato Dê essa condição Outra coisa importante Em relação aos dedos da espenadeira É muito importante você utilizar materiais Que são de fato aí Em boas condições Pra evitar problema Argamassa Argamassa adequada Não adicione nenhum produto Meabilizante na argamassa Não tem necessidade E isso pode até de fato Alterar aí o desempenho do seu produto Tá O fabricante não recomenda isso Tá bom Outra coisa importante As paredes Tem que ter um papel fundamental O que você pode fazer hoje Que antigamente não podia fazer É quando você rebocar um banheiro Uma cozinha Onde vai ser assentado o revestimento Você desempenhar Você pode fazer isso hoje As argamassa hoje Elas contém mais produtos Que garantem uma boa aderência Paulo eu posso aplicar por exemplo A minha argamassa Em cima de bases pintadas Com base de óleo e tal Não Tá de forma alguma Paredes que apresentam filtração Não tem que ser tratado antes Quando eu rebocar meu banheiro A minha cozinha A parede que seja Eu tenho que deixar de fato A base impermeável Com certeza Tá bom Então todos esses fatores Esse espaço é importante Tá certo Aguardar aí no mínimo 72 horas Para você fazer o rejuntamento Tá Outra coisa importante Vocês verificaram lá É Em relação Ele deixou ali dois ralos Né Dois ralos É Você pode fazer dentro do box A queda normalmente O ralo de fora Você não precisa fazer queda Porque Se o ambiente for pequeno Você vai ter problema Então você pode nivelar A parte de fora Tá E você pode fazer as quedas Para dentro do box Que o restante Para de fora você puxa Que é somente quando você lavar Tá E eu acho que basicamente As informações são essas Tá bom Para aplicar argamassas Piso sobre piso Em base que já tem piso É importante você verificar Se esse piso ele não está soltando Ou se não apresenta infiltração É muito importante Você nunca pode aplicar um material Em cima de uma base Onde já está ali comprometida Tá bom Pessoal não mais por enquanto Ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Tá ok É Peça o seu vídeo Seja através do WhatsApp Seja através do comentário do vídeo Para quem quer acompanhar os meus trabalhos Na rede social Aqui eu tenho O meu perfil no Facebook Tá bom Que é Paulo Pedreiro Cruz Tá ok E Aqui eu tenho centenas de fotos Milhares de fotos Aonde eu compartilho ali Diariamente o meu trabalho Tá jóia Tem o meu WhatsApp Tem o telefone aqui no WhatsApp Tem a cidade onde eu moro Tá certo E aqui o meu trabalho É um trabalho com excelência Tá bom E caso você não conheça o canal Speedioinformática O canal é esse aqui ó Eu tenho a mesma satisfação De passar para vocês Todos os meus conhecimentos Que são feitos aí Diariamente É Com aquilo que eu estou fazendo De fato Isso é importante A gente repassar para as pessoas O que a gente faz Ali no dia a dia Né Porque muitas vezes As pessoas Elas Se aventuram E repassar algo Que muitas vezes Elas não conhecem E aqui no canal Speedioinformática O meu maior intuito É o que? Repassar o meu conhecimento Através dos meus vídeos Tá bom? Então são vídeos Postados diariamente aí Eu posto um de manhã E uma tarde Tá bom? Aqui tem vídeo de tudo Tá jóia? Se inscreva no canal Ative o sininho ali Tá pessoal? Para que vocês possam aí De fato Aprender muito mais Sobre Constituição Civil E também Informática Valeu? Muito obrigado a todos vocês Fiquem com Deus E um abraço Meu amigo acho que é Romão Valeu Romão? Então espero que esse vídeo aqui Ele possa lhe agregar Mais algumas informações importantes Só lembrando Para você aprender alguma coisa Nessa vida Você tem que ter paciência Não adianta você avançar o vídeo Você pular E falar que não entendeu Se você não assistir Se você não tentar entender Você não vai aprender mesmo Tá jóia? Já são quase 29 anos de profissão E tudo que eu faço E tudo que eu venho fazendo É mediante ali Ao que eu busco No meu dia a dia E tem muita coisa Que a gente aprende E tem muita coisa Que a gente precisa aperfeiçoar Tá bom? É assim que Paulo Pedreiro pensa E é assim que Paulo Pedreiro atua Valeu gente? Um abraço E até os próximos vídeos Tchau tchau